Luiz Carlos Arutinho foi um talentoso ator brasileiro que ficou muito conhecido por viver seu Rashid na novela Renascer. Infelizmente o ator se foi de uma forma trágica e isso que vamos ver agora. Se não for inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe o seu like e comente sobre a história dele. Nascido no interior de São Paulo, em Barretos, Carlos Arutinho iniciou sua carreira na TV nos anos 70. Vindo do teatro, sua primeira novela foi Em Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Rui Barbosa, na TV Cultura. O ator deu vida a Nargibi. Foi um pequeno papel, mas Arutinho já se mostrava um grande intérprete. Na década de 80, interpretou Rilcef, um árabe, na novela Os Imigrantes, também de Benedito Rui Barbosa. A princípio o papel era de um simples coadjuvante, mas a interpretação brilhante de Arutinho fez com que o personagem caísse nas graças do público e deu um grande pontapé na carreira do ator. Após, fez a novela O Campeão na Band, onde levou o prêmio de melhor ator daquele ano. Não dava mais pra negar. Arutinho era um gênio na arte de interpretação. Notando o talento do ator, a Rede Globo o convidou para a novela Champagne, em 83. Lá deu vida a Camilo e, assim como os outros papéis, ele arrasou no personagem e seguiu sua parceria com a emissora, que o escalou para muitas outras novelas. Em A Gata Comeu, o ator ganhou o público novamente, vivendo o preguiçoso e vagabundo Oscar, um de seus principais personagens. A cena que sua esposa descobria os trambiques do marido e deu uma surra nele simplesmente parou o país, dando um pico de audiência enorme. O ator atuou em Cambalacho, Tenda dos Milagres, Sim a Moça, Top Model e muitos outros folhetinhos. Carlos era casado e tinha três filhos. Depois de juntar um bom dinheiro com seu trabalho, realizou seu grande sonho. Comprou o tão sonhado apartamento em Jacarepaguá, cidade que se apaixonou e decidiu morar até o fim de seus dias. Mas o grande auge do ator ainda estava por vir. Em 93, após algum tempo longe das novelas, o ator voltou à sua parceria com Benedito Rui Barbosa. Foi convidado para dar vida a seu Rashid, um libanês que fez o Brasil se apaixonar novamente por sua interpretação na novela Renascer. Sendo este o maior papel de sua vasta carreira. Arutin disse que se inspirou em seu pai para dar vida a seu Rashid e por isso que este é seu personagem mais querido. Após renascer, ele fez o memorial de Maria Moura e depois a convite de Silvio Santos, fez as Pupilas do Senhor Reitor no SBT. Em 95, fez uma novela na Band. E também foi convidado para retornar à Globo em 96, na novela O Rei do Gado. Arutin estava muito feliz com o convite, mas infelizmente tudo ficou só nos planos. Tudo aconteceu no dia 8 de janeiro de 96. Durante a madrugada, um incêndio se iniciou em seu apartamento, provocado por uma vela acesa no quarto do seu filho mais novo. O fogo se espalhou rapidamente devido ao revestimento de isopor que isolava o quarto do filho do barulho da bateria. Arutin pediu para que sua família saísse do apartamento e ele decidiu tentar salvar alguns objetos de valor, jogando tudo pela janela. Mas a fumaça, altamente tóxica, fez com que o ator desmaiasse e não conseguisse deixar o local. Os bombeiros ainda o resgataram com vida, mas infelizmente ele não resistiu à intoxicação da fumaça e faleceu, causando grande comoção no país e em seus colegas de trabalho. O corpo do ator foi sepultado em sua terra natal, a cidade de Barretos. E essa foi a trágica morte do talentoso ator Carlos Arutin, com 62 anos. Me diz aí, você sabia dessa história? Você lembrava? Comente o que achou. Não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal.